Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Botara, botara pipoca Botara, botara pipoca Vai pro comando e praia Tem mulher pra São Mateus Botara Botara Deporti Botara Deporti Tem mulher pra São Mateus Botara 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 Deporti É o beat, série gold Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Botara Botara Pipoca Botara Botara Pipoca Botara Botara Pipoca Vai, cocão, manda pra mim Botara 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 Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo Tchau, tchau.